12 de abril 2016, neste momento irás lembrar quem eu sou. Certa vez assim, eu acho que vocês passam pela cabeça, se eu pudesse ouvir Jesus falar, como passa também pela minha, se eu pudesse ver Ele falar, aqui nessa mensagem de hoje, é como você estando olhando para mim, é Ele pessoalmente falando com todos que estão lá de fora, no país, no Brasil, vocês prestem bem atenção, porque quando uma vez eu escrevi, eu disse, Senhor, não sei como é que eu escrevo essas coisas, disse, meu filho, eu sou luz, eu não tenho braço, não tenho mão, então uso tudo para escrever essas coisas, na hora que eu pego na caneta, é Ele, mas é Ele que guia, e aqui Ele diz bem claro, quem não me procura jamais me achará, em todo lugar eu estou, só não estou no coração das pessoas que vivem atrás de tudo que desejam, menos a mim, sim, porque sou manso e piedoso, como se fosse um desses meus pequeninos, através de um deles, e que sempre estou, nesse que escreve, estou todo momento, mas são bem poucos que enxergam, uma boa parte diz, que já conheço, mas não admite, por ser um simples homem, assim, pois a voz eu digo, é assim que irás me ver, como fui no começo, eu procurei fazer todos entender, e todos me procuraram, e nem todos, aliás, eu procurei fazer entender a todos que me procuraram, mas só por eu ser humilde, muitos não me aceitaram, através dos gananciosos e traidores, a maior parte aceitou, como agora todos estão vendo, que por tudo o que vem acontecendo, isto é o fim, o meu julgamento é suave, sem nenhum problema, na hora que for para separar, neste momento irás lembrar, quem eu sou, jamais virei, condenar um só que vive, sempre fazendo, conforme está escrito, por ironia, do chefe de Beuzebú, é que cresce a maldade, o ciúme, a inveja, e as calúnias, tudo ao contrário do que ensinei, este meu último enviado, desde o momento em que vem me servindo, é considerado um herege, como dizem muitos eclesiásticos, só que tem um porém, prefiro este que se chama Papa Pedro II, que 99 traidores, começando pelaquele, lá está, querendo se passar por um Deus, até pode, mas é Deus da mentira, orgulhoso, aliás, vergonhoso e orgulhoso, jamais terá de mim piedade, e para os que vêm acreditando nele, são um bando de Judas, que pensam mais na parte financeira, do que ensinar somente a verdade, pois a voz eu digo, com este, com este eu estou, porque me faz toda a vontade, onde a maior parte se esquece, de que sou eu, de que sou o que sou, um Deus absoluto, quando todos me verem descendo do céu, o primeiro a ser chamado, será este, que está com minha assinatura, Deus, e Papa Pedro II, os incrédulos, que nessa hora que está para acontecer, aí que vão dizer, nunca dei importância, nunca acreditei nele, agora é tarde, o primeiro a ser chamado, será este, que está com a minha assinatura, e é uma verdade, uma verdade, tão pura, tão sagrada, que, como aqui ele está falando, ele mesmo, ele diz, ele não tem braço, não tem mão, então eu uso o teu, que eu sou espírito de luz, então vocês já viram, algumas vezes, não era eu que estava falando, ainda precisa, não, ainda não, ainda querem mais prova, são as pessoas, que estão perdendo a fé, dia por dia, não lê a Bíblia, e se lê a Bíblia, não aceite a que está escrito, porque se aceitasse, todo estaria, a serviço de Deus, mas tudo isso, começa pela ganância, diz ele aqui, não diz ele, por ironia do chefe, dos Bezebú, é que, cresce a maldade, o ciúme, a inveja, e as calúnias, Deus não é esse, não, Deus só mostra a verdade, Deus dá toda a chance, muitos, ainda vão chegar nos meus pés, vão julgar a fortuna, está escrito já, muitos anos atrás, nessa hora, ou o Papa Pedro II, ou o Bento, ou Pedro, ou tem lá, dois, três milhões, que não vou usar, para que eu vou querer, para que eu vou querer, não adianta mais, dinheiro vai ser como lixo, então, a pessoa, hoje em dia, diz assim, mas eu conheço ele, conhece por fora, mas por dentro, não conhece, é isso que é triste, como há um dia, aí eu, fazendo a barba, olhando o espelho, eu disse, meu Deus, eu não era assim, eu tinha o rosto bem liso, agora, aí a Nossa Senhora, tão logo, disse, ah, meu filhinho, tu vê o teu rosto, mas não vê por dentro, a beleza está por dentro, não é por fora, e é uma realidade, meu julgamento é suave, sem nenhum problema, na hora que for para, separar, nesse momento, irás lembrar, quem eu sou, jamais virei condenar, um só que vive, sempre fazendo, conforme está escrito, quem está fazendo, tudo como está escrito, não precisa mais ter medo, por ironia do chefe, o Beuzebub, é que então, essa confusão, cresce a maldade, ciúme, inveja, e calúnia, uma pessoa que pensa, Deus e o dia todo, ele não tem tempo, não tem tempo, para outras coisas, não, sinceramente, eu não sei o que é ciúme, se alguém pensa, que eu estou querendo, me exaltar, eu não sou, não é isso não, eu não sei o que é ciúme, eu não sei o que é inveja, não sei o que é raiva, eu não tenho raiva de ninguém, puxa, como eu sou ofendido, não tenho raiva, por que, por que eu vou ter raiva? a pessoa que vive para Deus, esquece das coisas do mundo, só lembra dele, só lembra da bondade, só lembra da alegria, o que vai ser para toda a eternidade, só isso, só, não se lembra mais nada, perdoar as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devidores, quantas vezes, eu tinha o último do bolso, eu dava, e perdoava, não pagava mesmo, não pagava, uma das dívidas maiores, que eu estava para receber, perdoei, foi na época que morava aqui em Itajaí ainda, e fui trabalhar com o senhor, que cada noite, que eu me apresentava numa rádio, eu ganhava 7 mil cruzeiros, cruzeiro lá que o tempo, era para fazer, era para fazer 100 cidades do Paraná, cheguei a fazer 20, com aquelas 20, eu pedi para eles, eu quero o dinheiro para ir para casa, levar para a mulher, e para as crianças lá, era 150 mil, botei na advogada, porque eu estava necessitando, a advogada disse, olha, ele disse que não nega de pagar, ele te paga, mas é 5 por mês, de quantos anos eu vou levar? disse, não, então, que fique com ele então, 150 mil, naquela época, a Ladi ficou 20 dias, sem a minha pessoa em casa, porque eu ia fazer, 100 cidades do Paraná, mas a gente, como ele diz, aí do homem que confiar no outro, eu era muito gastador, comprava besteira, eu disse, ah não, não vou gastar o dinheiro não, você fica com ele no bolso aí, mas não quer isso? não, 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 a pior coisa que eu fiz na minha vida, confiei nele, hum, nunca pagou, é isso que Deus diz, aí do homem que confiar no outro, então, são as coisas que, quando Deus vê assim, como eu, o meu caso, que eu nunca me vingava de nada, nunca me vinguei, de maneira alguma, preferia perder do que me vingar, mas não são todos assim, não são todos que sabem perdoar, uma vez um próprio cunhado meu, olha, amizade é amizade, mesmo o serviço é outro, meu negro, o que eu faço, tem que cobrar tudo, seja tudo, sei lá quem for, amizade é uma coisa, agora, na hora de cobrar, tem que pagar igual aos outros, então, é aquele que, que diz a Sagrada Escritura, o conforto me diz, serás medido, é, é difícil, perdoar é difícil, é uma coisa, não é fácil não, porque, se diz assim, é, eu perdoei, mas só que não esqueço, não, tem uma raiva dele, então não perdoa, ainda continua a raiva por dentro, e isso aí não pode, para quem vive, para Deus, não pode isso aí, não pode existir, o ciúme, inveja, a raiva, não pode, a gente tem que ser legal, com, porque Deus foi assim, ele disse, eu ensinei tudo direito, é, eu já conheço esse rapaz, até parente mesmo, eu já te conheço, coisado que ele conhece por fora, mas por dentro não conhece, quantas vezes eu, eu recebia, tu só queres ter filho, 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 mas não pensa no futuro, no futuro tu vai passar fome, é o contrário, e eu estou bem, graças a Deus, enquanto eles, estão arranhando, para poder sobreviver, é assim que um pai, uma mãe gosta de um filho, ou uma filha, é a obediência, a minha parte foi só obedecer, só obedecer, só obedecer, então, não adianta, como uma vez, foi aqui no Espírito Santo, teve lá um, encontro de padre, bispo cardeais, meu Deus, foi a coisa mais linda, que eu via pela televisão, eu cheguei até chorar, eu disse, eu não podia ser um daquilo, meu Deus, isso já faz muitos anos, eu não podia ser um daqueles, e na hora que eu entrei em oração, Jesus disse, meu filho, nem tudo que tu visse, está me servindo, não, que eu pensava, que tudo aquilo ali, era sincero com Deus, aquela roupa linda, aqueles bispos cardeais, ele disse, não é por aí, não, não vai por aí, porque ele, ele é humilde, ele é simples, é o mais humilde, de todo ser humano, e por que, que os dias, que são representantes, dele, tem tanto luxo, na casa de Deus, tanto luxo, como você sabe, que uma aqui no Brasil, nunca para de construir, e sempre fazendo campanha, sempre fazendo campanha, Jesus, a São José, Nossa Senhora, não fez campanha nenhuma, e eles, era para ter um palácio, era para ter uma igreja, não vai nascer o filho deles, tem que ter uma igreja, você imagina, procura por aqui, essa redondeza tudo, para aqui no Brasil, assim, nas cidades, não tem uma igreja assim, igual essa nossa, uma igreja simples, mas aqui é uma igreja, que tem a presença de Deus, aqui está, ele, é o céu todo, tem que estar aqui, se ele não fosse, que estivesse aqui, Padre Romo, já tinha ido embora, eu já tinha desistido, mas a presença dele, é forte aqui, então, é isso que ele está dizendo, nesse que escreve, estou, todo momento, mas são bem poucos, que enxergam, uma boa parte, diz, eu já te conheço, é o que diz, eu já te conheço, eu acho que vou acreditar em ti, é, essa aí, hora, quando ele vir, descendo do céu, a legião de anjos, Jesus no meio, aí, como diz a mensagem de ontem, vão receber um choque, porque estão sem roupa, porque estão mal vestidos, é, como ele, ele deu a base, um fio, que sai de fábrica, ele sai encapado, mas se fizer a instalação, deixar desencapado, alguém, pode botar a mão, até morrer, já morreu gente, então, comparou, como no momento, quando ele vai vir, que a maior parte, eu acho que 80%, tudo sem, quase sem roupa, leva aquele choque, e vai o que, não vai ter perdão, então, é o momento, que ele está esclarecendo, tudo bem, para que nós, não se preocupamos, com as coisas do mundo, devemos preocupar, é com a alma, essa sim, essa é eterna, agora o corpo não, o corpo vai desaparecer mesmo, e vai vir outro, muito mais lindo, né, em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém, vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José, bom dia, Amém, daimoza benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida,